Olá, minhas amigas e amigos, librianos e librianas, tô aqui pra fazer a previsão pra vocês pro mês de outubro de 2020. Vocês que estão de parabéns, foram o primeiro signo nesse mês, então vamos continuar assim, assistindo bastante o vídeo, compartilhando, colocando nas playlists, divulgando bastante, pra que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês. Ok, librianos? Então vamos começar a tiragem aqui, tá? Vamos começar com a energia principal que vai reger o amor, a energia principal que vai reger o trabalho e dinheiro, e a energia principal pra um conselho pra vocês. Vamos ver aqui, cartas pro amor, cartas pra trabalho e dinheiro, e umas cartas pra conselho, pra aconselhamento, pra quem tá com alguma dúvida, pra quem tá com alguma questão aí a ser resolvida, tá? Então vamos ver aqui, vamos começar com a energia principal do amor. A energia principal do amor é uma energia de estabilidade, tá? É uma energia que tá com estabilidade, vocês estão estáveis, quem já está em um relacionamento tá estável, quem não tá em nenhum relacionamento tá um pouco parado, um pouco devagar, tá um pouco sem procurar muito pela felicidade, ó, energia de estabilidade, de segurança, ó, tá bem bom o amor pra vocês, librianos. O amor tá seguro, o amor tá bonito, o amor vem com estabilidade, o amor vem com segurança, o amor vem firme, vem mais sólido. Quem já está em um relacionamento, um período muito bom, um mês muito bom, um mês estável, um mês mais calmo, um mês mais tranquilo, só pede um pequeno alerta com a comunicação de vocês, tá? Cuidado com a comunicação. Muitas vezes no amor a comunicação não está acontecendo muito bem, então converse mais com o seu parceiro, com a sua parceira, converse mais, tenha mais diálogo, tente conhecer um pouco mais, tente conversar um pouco mais com a pessoa que vai ser muito favorável pra vocês, tá? Quem tá solteiro ou solteira, pode sim surgir uma pessoa no caminho de vocês, uma pessoa que no começo vai ser uma pessoa um pouco mais confusa, uma pessoa que vocês não vão entender se a pessoa quer, se a pessoa não quer estar ao lado de vocês, é uma energia um pouco mais de confusão, tá? Não confusão de confusão física, mas de confusão mais mental, a pessoa não sabe se quer, se não quer, vocês não sabem se querem, se não querem a pessoa, então um pouquinho mais de confusão. É um mês que vocês também vão estar um pouquinho mais parados, vocês não vão estar assim procurando por alguém, tá? Então quem tá solteiro ou solteira tá muito calmo, tá muito quieto, tá muito parado, então não tá procurando por alguém, não tá, sabe, saindo atrás de conhecer alguém, tá um pouco parado, uma energia um pouco mais calma, um pouco mais parada pra esse mês. Tem a possibilidade de surgir uma pessoa pra vocês, mas é uma possibilidade um pouco mais calma, tá? Porque vocês não estão procurando, vocês muito parados, vocês muito estacionados nessa questão do amor, tá? Vamos ver trabalho. Energia principal do trabalho e dinheiro é a energia do dinheiro, um mês muito favorável pra dinheiro pra vocês. O dinheiro tá bonito pra vocês nesse mês de outubro, tá? Um mês muito bom pra dinheiro, um mês que o sol vem brilhando, trazendo aí fartura, trazendo prosperidade, caminhos abertos com o dinheiro e com o trabalho e segurança, tá? Um mês muito bom pra vocês ganharem dinheiro, pode surgir aí dinheiro até inesperado pra vocês, um dinheiro que não tava tão nos planos de vocês, os caminhos de vocês estão totalmente abertos pra ganhar dinheiro, então pode surgir um dinheiro, como eu disse, até inesperado, um dinheiro que vocês não estavam esperando tanto, é um dinheiro bonito, um dinheiro abençoado, um dinheiro que chega na vida de vocês, chega com fartura, chega com prosperidade, chega com abundância, os caminhos estão abertos, muito crescimento. Pra quem está em busca de um trabalho, um mês excelente, um mês que pode sim surgir esse trabalho, porque os caminhos estão abertos pra vocês, então vocês com todas as possibilidades, todas as portas abertas de trabalho, se surgir um trabalho pra vocês, é um trabalho estável, é um trabalho que vai ter segurança, é um trabalho que vocês vão ter muito crescimento, tá? Então é um trabalho muito bom e muito bonito pra vocês, fartura, dinheiro, prosperidade, é um mês muito abençoado financeiramente pra vocês, então aproveite, é um mês que os caminhos estão abertos, os caminhos estão limpos pra vocês, o sol vem brilhando, é como se você tivesse que percorrer uma estrada e o sol está brilhando, o sol está abençoando, o sol está deixando esse caminho mais fácil pra vocês. Segurança, estabilidade, prosperidade, fartura, é um mês excelente, é um mês muito favorável pra vocês ganharem dinheiro, então aproveitem, ok, Librianos? Vamos ver um conselho pra vocês, contem com os amigos, podem ser os amigos físicos, sim, mas podem ser também amigos espirituais, ó, amigos mais espirituais, amigos muito presentes pra vocês, tome cuidado com os amigos físicos, a parte da inveja, a parte dos ciúmes, tá? Às vezes você conta muito com um amigo, você conta muito com uma amiga, você acha que a pessoa é muito leal, que a pessoa é muito fiel, que a pessoa é muito dedicada a vocês, às vezes a pessoa tem um pouco de falsidade, um pouco de inveja da vida que vocês levam, principalmente da vida financeira de vocês, tá? É um mês que a vida financeira, que o dinheiro, que a prosperidade que chega pra vocês, pode despertar inveja, pode despertar ciúmes de alguém que é um amigo, amigo muito próximo, amigo que você acha que é muito leal, que é muito fiel, que é uma pessoa muito boa, e às vezes pode despertar inveja, pode despertar ciúmes, pode despertar algumas energias um pouco mais negativas. As portas estão abertas pra vocês, tá? Então, na vida pessoal de vocês, as portas estão abertas, vocês têm a chave pra solução, os amigos espirituais muito presentes pra vocês, tá? Então, aproveitem, tá? Com os amigos, tomem cuidado com a comunicação, tá? Às vezes a comunicação pode também afetar algum tipo de amizade de vocês. Vocês têm a solução, tá? A solução pra encontrar estabilidade, a solução pra encontrar aí qualquer... Algum problema que vocês estejam passando, a solução está nas mãos de vocês, vocês têm como solucionar esse problema. O dinheiro abençoado, o dinheiro bonito, o dinheiro próspero na vida de vocês. Pra quem tem crianças, um mês muito bom, um mês muito calmo, um mês muito abençoado pras crianças, tá? Filhos, netos, alguma criança que esteja perto de você, também vai ser um mês muito bom. Pra quem quer ser mãe ou pai, também um mês muito favorável, Librianos, aproveitem um pouco mais, tá? Estabilidade. A estabilidade de vocês pode provocar ciúmes e pode provocar inveja. Então, cuidado com demonstrar demais que você tem poder aquisitivo, que você tem dinheiro, que você tem coisas boas na sua vida, porque isso pode despertar inveja e pode despertar ciúmes das pessoas. Então, tome cuidado, porque às vezes você até sem querer ostenta demais e desperta essa inveja, esses ciúmes das pessoas, tá? Então, tome cuidado. Caminhos abertos, caminhos bons, caminhos abençoados, caminhos de luz na vida de vocês. Um mês muito bom, um mês muito abençoado, um mês que os caminhos estão abertos e prósperos na vida de vocês. Então, aproveitem. Ok, Librianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. e um beijo de luz.